Priorizados no plano nacional, indígenas mostram resistência à vacina contra a Covid-19, influenciados por desinformação propagada por líderes evangélicos, segundo relatos. Ao mesmo tempo que essas aldeias aguardam com ansiedade o imunizante, há também uma resistência grande. Pastoras e membros de igrejas evangélicas locais vêm pedindo aos indígenas que não se vacinem, segundo relatos coletados pela Deutsche Welle Brasil. Esses, eles, líderes evangélicos, estão dizendo que a vacina vem junto com um chip que tem o número da besta. Se fosse em 2018, eu diria que esse número é 17. Conta a um assistente social que conversou com a Deutsche Welle Brasil e prefere não ter seu nome revelado nesta reportagem. Aí a matéria continua, cita outros pontos, além da Amazônia Maranhense. Outro ponto aqui diz que vacina não é de Deus. Se quiser concordar que a vacina não é de Deus, eu não vejo nenhum problema. O vírus é, mas isso não nos isenta da responsabilidade de combater o vírus. A outra coisa também que eu sei que não é de Deus, além da vacina, se você quiser pensar assim, que a vacina não é de Deus, apesar de que eu agradeço a Deus por ela estar aí, pela vacina estar aí, essa ignorância, essa ignorância é manifestação da voz lá da serpente do Jardim do Éden, que encarna no bolsonarismo. Mais à frente aqui, a matéria aqui vai citar a influência do bolsonarismo, do próprio Bolsonaro, nessa forma de pensar. Eu quero contar uma história aqui que eu tive, que eu tive uma experiência que eu tive assistindo um documentário do Globo Repórter, já tem tempo, isso já tem uns sete anos ou mais, mas eu nunca esqueci. O que eu bem me lembro era sobre o garimpo ilegal, que já adentrava as reservas indígenas. Os índios eram, digamos, comprados com benefícios, dinheiro mesmo, etc. Para que eles abrissem espaço para que os garimpeiros ilegais explorassem a terra. Teve um momento que a reportagem, a equipe entrevistou um índio, ele estava vestido como na cultura mesmo, que eles chamam de cultura branca, vestido como cultura ocidental, e com a Bíblia na mão, a Bíblia, ele tinha uma Bíblia. E a reclamação lá era o seguinte, o garimpo era feito de maneira toda irregular, já tinham encontrado mercúrio dentro dos rios, aquela coisa toda. E sobre essa poluição, sobre essa devastação ambiental, o índio justificou evangelizado. O índio evangelizado, o índio evangelizado. Ele justificou a questão lá, esse problema, esse problema todo aqui, isso aqui que está acontecendo com os rios e tudo, isso aqui é apenas profecia, mostrando a Bíblia. Profecia da palavra, isso aqui já está tudo profetizado, tudo isso aqui vai acontecer. O que eu quero dizer com isso? Esse pessoal que, naquela época, que inculcou a mente desse índio com essas ideias, assim, de que, ah, isso aqui já vai acontecer. Não só esse tipo de pregação levam as pessoas, os que creem, os crentes, a cruzarem os braços diante de catástrofes, como levam eles a provocar as catástrofes apocalípticas. Os crentes fomentando essa coisa, fazendo com que aconteça essas catástrofes, essas catástrofes ajudam a destruir o planeta. E agora, naquela época, não estou dizendo que foi intenção das pessoas, é essa palavra pregada dessa forma, com ênfase, na literatura apocalíptica, a gente chama de apocalíptica judaica, que tem influência no Novo Testamento. Nos evangelhos tem, na parte lá, que Jesus fala dos princípios das dores e tal. E o próprio apocalíptico em si é muito mal interpretado, muito mal interpretado e mal aplicado na literatura apocalíptica, ela surge mais para gerar esperança e não para colocar medo nas pessoas ou para justificar a irresponsabilidade, dogmatismo e fundamentalismo religioso. Não é. Esse pessoal, naquela época, que pregou para esse índio, não queria, de fato, talvez fazer uma coisa, não disseram isso para eles. É porque a pregação é essa. Parte de uma hermenêutica errada, errônea, que culmina em uma coisa ruim. Está mais para a obra de Satanás do que de Jesus Cristo. Não é o evangelho de Cristo, não é isso. E hoje, nessa situação aqui da Covid-19, o que ocorre é o seguinte, propositalmente, esse pessoal, pastores aqui, segundo a reportagem aqui, estão influenciando os indígenas a recusarem a vacina por pura consciência fomentada dogmaticamente. de maneira fundamentalista, distorção do evangelho. É o tipo do evangelho que, eu não vou dizer que o bolsonarismo criou isso, quando o bolsonarismo, na verdade, boa parte dele se sustenta nisso. Esse Jesus falso, esse evangelho falso, já existia. Já estava aí há muito tempo. É um prato cheio para algo como o bolsonarismo. Gente, essas missões, essas missões, elas não estão a serviço de Cristo. Não estão. Esse Jesus que deu espaço para o bolsonarismo, que se tornou o Jesus do bolsonarismo, é, na verdade, o diabo. É porque ele atende pelo nome de Jesus, porque esse povo chama ele de Jesus. Ele adora. É isso mesmo que ele quer. E, veja bem, a forma como isso se expressa, como isso se mostra, não posso, assim, de algum modo, culpar todos. Será que é pura maldade? Será que esses pastores, eles são cegos também? São cegos, guiando gente cega. Porque, veja bem, se os crentes têm a ideia de que eles estão aqui na Terra para salvar as pessoas com a pregação, a salvação no sentido transcendente, no sentido metafísico, ou seja, em outras palavras, a salvação, não precisa respeitar o pós-morte, pós-túmulo, por assim dizer, ela deve fazer parte da consciência do crente que se diz conhecedor de Cristo, próprio Jesus diz em João capítulo 17 que a vida eterna é o conhecimento dele, de Cristo, ou seja, quem conhece a Cristo tem a vida eterna. Portanto, não há de se falar e se preocupar com o pós-morte. Só que não só isso. A salvação lá se manifesta aqui. Porque quem conhece a Cristo não se salva só lá, se salva aqui. Se salva de quê? De si próprio. da própria ignorância a respeito de si, da própria ignorância a respeito da sua adamicidade, porque isso aqui, esse pessoal, no lugar de levar salvação para esse povo, estão levando muito mais, é morte. Morte. Talvez eu diria assim, morte não só para o corpo, morte para a alma. É melhor deixar os indígenas serem índios. Nem leva esse tal desse evangelho para lá. Porque esse evangelho não é o de Cristo. Não dá para dizer que é. Não dá. Se você é um crente que apoia esse tipo de coisa, ou se o seu pastor, que é pior ainda, que é o líder, incentivou as ovelhas da sua comunidade a votarem neste homem chamado Bolsonaro em 2018, ele não só tem que se virar diante de Deus por meio do verdadeiro Cristo, como também tem que, de joelhos e com lágrimas nos olhos, pedir perdão para a comunidade. Porque ele conduziu vocês para o abismo. O abismo. Essas missões tinham que parar. Esse povo tem que ir preso. Essa é a minha opinião. Isso é crime. Não tem que ter espaço aqui para isso. Veja bem, o Estado nosso, o Estado brasileiro, é laico. Ser laico não é ser ateu. É ter espaço para a não-religião e a religião. Ou as religiões. Porque a religião aí está em pristo em todas as outras religiões. São todas. Não é só uma. Todos têm o mesmo direito. O Estado é secularizado. O laicismo vem do processo de secularização. O afastamento da igreja do Estado, que é uma coisa boa, ótima. que os crentes têm que aprender a valorizar. Tem que respeitar o caráter público das instituições. Se a gente não fizer isso, a gente vai querer se intrometer com visões religiosas, achar que tem o direito de colocar, inclusive, a vida dos outros em risco. só no crente ter chegado lá e apertado 17, este homem, este homem Bolsonaro, e na campanha, ele disse, se eu for eleito, não haverá mais nenhuma terra demarcada para índio. Será que ele não sabe que se os índios não tiverem a demarcação de terra por parte do Estado, que significa proteção por parte do poder público, será que ele não sabe que eles morrem porque vão invadir, querem as terras, querem de qualquer jeito as terras, e se possível vão expulsar e vão matar eles de lá. Se o Estado não vigiar isso, esses índios morrem. Ele sabe disso. E os crentes que apoiaram ele, que acham que estão aqui na terra para salvar os índios, não sabem disso? Não sabem que índios sem a proteção do Estado índio vai sofrer, vai perecer, vai morrer, vão virar vítimas. Já são vítimas de invasões, de violência. E sem o Estado? Ah, não haverá nenhuma terra demarcada para índio e nem para quilombola. Gente, a voz da serpente do Jardim do Éden, a voz da enganação, da mentira. A diferença é que lá no relato do Éden, a serpente mente para que o homem se aposse de um conhecimento que não foi dado para ele. Agora, ela está mentindo para que o homem se disfarça desse conhecimento porque hoje esse conhecimento é útil. É útil. É muito triste, preocupante essa situação. isso tem que acabar. Eu quero pedir para você inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo se você acha que é importante, mesmo que você não seja crente. O crente, enquanto cidadão, ele é um ator social, ele tem direitos, ele tem deveres, ele vai lá e vota, ele coloca a sua vida em risco e vida de gente inocente como a dos índios. Esse povo indígena que é injustiçado desde a chegada dos colonizadores, ou, se você quiser, dos invasores. É assim que eu falo, invasores. Eu fico por aqui. Até o próximo vídeo. Amém. Tchau.